Quando crianças começam a falar bem de nazismo, quando os jovens começam a elogiar a ditadura militar, isso é quando nós vamos perdendo a nossa fé num projeto democrático, num projeto republicano, de inclusão social, um projeto plural. Isso eu não perco, não. Eu não troco por nenhuma distopia. Eu sempre digo para os meus alunos que a ditadura militar e o nazismo são os meus limites. A gente não relativiza, porque a ditadura militar com seus 17 atos institucionais tolheu a liberdade dos brasileiros e das brasileiras. Nós temos que cuidar da nossa memória, do nosso direito à memória, que também é uma atitude utópica. Então nós temos que honrar as pessoas que foram torturadas, foram sequestradas, foram mortas, desapareceram. Não dá para passar um apagador na história e no passado. Então nós temos que ir para passar um apagador na história, a gente tem que ir para passar um apagador.